Olá, pessoal, gente! Meu nome é Ed Silva e esse é mais um vídeo aqui para o canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o teu like, deixa o teu comentário, porque é muito importante para o canal. E hoje, mais uma vez, eu trouxe um vídeo reagindo com vocês aqui no meu canal. O vídeo hoje é sobre santidade, santidade nos tempos, decência modesta que muitas mulheres cristãs estão deixando isso de lado, estão se vestindo de qualquer forma, de qualquer jeito. Hoje eu trouxe esse vídeo para reagir com vocês, porque muitas pessoas ouviram a pregação dessa missionária e estão criticando tanto a forma dela falar como o que ela está falando. Então eu quero reagir esse vídeo aqui com vocês. Fica aqui no vídeo, não esquece de deixar o teu comentário, deixa a tua opinião sobre o vídeo e vamos assistir. Deis não sua desavergonhada desviadas. Vocês que tinham que ser representantes da igreja, das mulheres idôneas, das mulheres de Deus. Chega tudo mostrando o corpo, coisa que é só para o teu marido ver dentro do quarto. Os colegas dele, pastores, estão vendo a cachorrada de vocês, envergonhando o ministério dos seus maridos. E esses maridos também, calça frouxa! Que fica usando o seu salário para pagar roupa de perigueta para sua mulher sentar no altar. Vocês também tinham que ter vergonha disso. Sabe o que a Bíblia diz? Comprar pano para cobrir a sua nudez. Cambada de desviado. A igreja não é açougue para você estar mostrando as carnes da sua mulher, não. E se ela é uma desobediente, disciplina ela! Você é macho ou você é o quê? Você é marido dela dentro de casa, na igreja é ovelha, rapaz! Eu digo uma coisa, eu ensino os meus filhos. Mas se não quiser obedecer, a disciplina é para corrigir eles também. Outra coisa que está noxenta! Ah, não mexe em fulano não, porque ele é um autodizimista da igreja. Porque se mexer nele, ou nela, o dízimozinho dele vai fazer falta. Desde quando Deus é recebedor de propina de algum sem vergonha. Desde quando foi que a igreja foi fundada, Jesus precisou de míseros dinheiro de ninguém. Para estabelecer com seu próprio sangue, a bandeira do evangelho. A igreja não nasceu em palacete de ouro não, meu filho. Ela nasceu debaixo de árvore. Ela nasceu dentro de cavernas. Ela nasceu dentro de poço. Porque nada pode ofuscar a luz do evangelho. Nada pode ofuscar a palavra de Deus. Vão se converter! Eu sei que existem excessos, que até desnecessários. Mas o pudor, o recato, a modéstia, a santidade, convém, irmãos. É para nós. Luz do mundo. Sal da terra. Mensageiros, porta-vozes, o nosso testemunho, o nosso vestir, o nosso andar. Tem que dignificar a palavra que nós pregamos. A palavra já é digna. E para que a gente também esteja enquadrado no que ela nos ensina, precisamos ter uma vida de renúncia. Deus nunca aceitou que o seu povo se misturasse com o mundo. Eu sei que tem gente que está chegando agora. E ainda precisa ser ensinado, doutrinado, discipulado. Mas eu estou falando para crente velha de igreja. E tem gente que não é nem crente ainda. Fica procurando até uma coisa mais modesta, mais composta. Eu vou contar isso aqui de novo. Eu conheci uma irmã lá na França, que ela chegou para mim e falou assim, missionária, eu vivia nos cabarets. Eu andava nas boate noturna. Aí Jesus entrou na minha vida. Deus usou uma pessoa no meio da rua. E pregou a palavra para mim. E eu não consegui mais trabalhar naquela noite, que aquilo não era trabalho. Eu fui procurar uma igreja. E eu fiquei andando nas lojas para procurar uma roupa composta, para eu visitar a igreja dos crentes. Quando eu chego lá, missionária, as mulheres estavam vestidas iguais a mim, quando eu estava na boate fazendo programa. E ainda olharam para mim e diziam, você é tão nova e tão cafona. Então eu cheguei atrasada na igreja. Porque enquanto eu estava lá no mundo da bagunça, elas estavam se corrompendo. E eu achando que iam ser exemplo para mim. Mas eu fui motivo de zombaria. Vocês acreditam nisso? Eu falei, agora fica firme. E conta o testemunho para que elas tenham vergonha. Porque aquilo que tu abandonou, elas estão indo lá no lixo. Pega, eu já contei isso aqui, eu vou contar de novo. Que eu já estou pronta para morrer. Por amor a Jesus. Ouviram? Irmã, ore por mim para que Deus tenha de misericórdia o meu relacionamento. Porque ele pegou a pomba girazinha de estimação e foi embora e não sei o que. Aí tu pegou a roupa dela emprestada e está vestida. Não é questão de roupa, é de caráter. Porque quando a pessoa tem caráter, a roupa acompanha o caráter. Agora se a pessoa é mau caráter e está de capa, o Senhor vai tirar a sua capa. O engano não vai ficar fazendo estadia na casa de Deus. Se tem alguém aqui que está infiltrado com espírito de engano, mas cedo ou mais tarde você vai ver a foto dele ou dela lá no Instagram, vomitando o que ouviu aqui. Sabemos que esse tema santidade nas igrejas perdeu o valor para os cristãos. As irmãs se portam de qualquer maneira, elas se vestem de qualquer maneira. Eu quero falar aqui da mulher cristã. Mulher cristã. Eu costumo dizer, trabalhada pelo Espírito Santo de Deus, ela sabe muito bem como se vestir em qualquer lugar. Não é só no templo, porque o melhor lugar para a gente dar testemunho de cristão é fora do templo. No templo todo mundo quer ser crente. Eu quero ver fora dos templos. Mas a vergonha está dentro do templo, fora do templo, dentro de casa, em todos os lugares. A mulher cristã, ela perdeu o temor. E quando ela vê esse assunto, ouve alguém falar, ela não quer ouvir, né? Como a Bíblia diz que a verdade nos últimos dias estaria comissões aos ouvidos, né? Não gosta de ouvir. Ai, que absurdo! Nossa, essa velha se vestindo desse jeito, nem sabe se vestir, nem sabe valores ao corpo. Então eu quero dizer uma coisa para você. No início do vídeo, a missionária fala sobre esposa de pastor. E é isso que eu quero dizer para você como esposa de pastor que eu sou, né? As pessoas não conhecem nem o nosso nome. Nós vamos chamar de esposa de pastor. Nós temos que saber como nos comportar. O menino está passando de novo. A pessoa, na sua sã consciência, sabe que você não deve se vestir de qualquer maneira. As pessoas ficam falando de calça, disso, disso. Ai, não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode. Uma mulher cristã, que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela sabe se vestir. Ela não anda marcando o seu corpo. A verdadeira mulher cristã, ela sabe se comportar. A mulher cristã não deve andar com vestido colado. A mulher cristã não deve usar tecote. A mulher cristã sabe como se comportar. Eu andava assim, me converti e fui ensinada que eu tinha que ter modesta. E o Espírito Santo foi me lapidando, me moldando. Hoje, eu não consigo andar com a roupa toda apertada. Não consigo mostrar o meu corpo. Não consigo. Isso já está em mim. Como uma esposa de pastor. Eu devo ser exemplo. Esse vídeo está por aí, viralizando. E as pessoas detonando a pastora por essa fala. Ela está certíssima. Mulheres de pastores que não tem decência nenhuma. E ela está ali em cima do altar, incentivando novas convertidas. Incentivando o crente, ó. Velha de tempo de cristã na igreja. E ela está incentivando. Ai, se você botar uma roupa assim, você fica mais bonitinha. Você faz isso, faz aquilo. Ai, nossa, você está muito fora da moda. Não só é a mulher, não só é a esposa de pastor, como pastor também. Homens que parecem que estão de leg em cima do altar. Homens que vestem até umas camisas tipo essa, social. Só que está tão apertada. Que ele não consegue levantar a mão nem para dar o glória. Porque se ele levantar a mão para dar o glória, acho que rasga a camisa. Porque está apertada. Porque ele faz academia e ele quer mostrar os músculos. E eu acredito que você que está me assistindo aqui, também acha um absurdo. Chegar na igreja e a irmã está lá de mini saia. O pastor dá a oportunidade para a irmã que está de mini saia. Para ir louvar. Os pastores do altar, eles baixam a cabeça. Porque eles ficam envergonhados com aquele tipo de roupa. Mas está envergonhado com o tipo de roupa e deu a oportunidade para a irmã subir no altar e cantar. Então, esse foi o vídeo para vocês. Espero que você tenha gostado. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. Deixa o teu like. Deixa o teu comentário. Porque é muito importante para o canal. Obrigada por ter assistido. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho